A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Esse é o programa Mediunidade e Obsessão e mais uma vez estamos juntos nas nossas tardes de domingo para refletirmos sempre sobre essa ferramenta bendita de oportunidade de crescimento, de resgate, de retificação, de proximidade com os valores da espiritualidade superior a qual todos nós podemos nos conectar. Então é muito importante reconhecermos que essa ferramenta, a mediunidade, ela é exercida por todos nós em vários campos, se não todos eles, principalmente nas nossas tarefas assumidas, dentro da nossa instituição de caridade, dentro do nosso propósito religioso, dentro das nossas perspectivas de interação com o mundo espiritual que é constante em nossas vidas. Então vamos ver a mediunidade sendo um instrumento dentro do lar, dentro do nosso trabalho, do nosso convívio social, no momento do nosso sono, no momento em que pronunciamos as nossas ideias através das palavras articuladas, quando exteriorizamos também pelo pensamento, a própria convicção. Então é muito importante nós nos embasarmos nos valores éticos e morais, ressignificando as nossas vidas para oferecermos qualidade em nós mesmos dentro desse intercâmbio natural que se estabelece diretamente com a espiritualidade. Os espíritos influenciam nossas vidas, nos dirigem, influenciam os nossos pensamentos e potencializam tudo aquilo que houvermos conquistados pelas nossas próprias experiências. É o que André Luiz vai nos deixar bem claro no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, editora Federação Espírita Brasileira, pelo médium Francisco Cândido Xavier, quando ele fala da função da doutrina espírita. Forçoso reconhecer que a mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino do ser. Ou seja, meu caro ouvinte, essa ferramenta é neutra, nós é que vamos dar qualidade a ela, tanto para o bem, quanto para o mal. Não é a mediunidade a responsável pelas atitudes, pelas convicções, pela função que se estabelece para com ela, porque ela em si mesma é um mecanismo neutro. A moral vai ser a qualificação que vamos dar a ela. E ele continua, dela podem dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-lhe desse modo a necessidade de condução reta, quando a força elétrica exige disciplina a fim de auxiliar. Então, de acordo com o propósito, de acordo com o interesse, de acordo com o conteúdo que pudermos oferecer de nós mesmos, estabelece-se aí a conexão nos mesmos propósitos e agora potencializado pelos mesmos indivíduos com as mesmas propriedades, também do mundo espiritual, potencializando esse recurso. Esse é o motivo porque os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo, por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades, para que o evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas. Então, observe, meu caro ouvinte, a orientação dos espíritos superiores. O evangelho de Jesus está acima de todos os fenômenos humanos, de todos os recursos e mecanismos sociais, de toda a ideia relacionada ao movimento, seja da política, seja do pensamento filosófico humano. O evangelho de Jesus está acima de todas essas manifestações. É com o evangelho que nós vamos estabelecer a unicidade da equivalência natural dos potenciais divinos em nossas vidas. Como nas intervenções cirúrgicas, em que tecidos são transplantados com êxito, para melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos atenhamos ao impositivo das operações mediúnicas, pelas quais se efetuam proveitosas enxertias psíquicas, com vistas à difusão do conhecimento superior. Então, é assim, se nós nos dispusermos a sermos instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade superior, esses recursos serão difundidos naturalmente pelas nossas palavras, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. É por isso que a transformação moral pessoal, ela é determinante na mudança da sociedade. Não é o contrário, não é querendo forçar a sociedade pelo uso da força, pelo uso das manifestações grosseiras, pelo uso da violência, que nós vamos estabelecer a harmonia entre nós. É preciso buscar toda essa reforma primeiramente dentro de cada de nós. E André Luiz continua nesse capítulo com o subtítulo Mediunidade e Vida. Eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório procuram fixar mediunidades e médiums a nomenclaturas e conceitos da ciência metapsíquica. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo, porque a mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo, por isso mesmo, dois médiums iguais, não obstante a semelhança no campo das impressões. Então, há uma variedade infinita de níveis diferenciados dessa intermediação natural da vida extrasensorial. Ninguém é igual a ninguém. Eis aí a propriedade natural da criação divina. A superioridade, a supremacia da inteligência, causa primária de todas as coisas, que é Deus, o nosso Pai Celestial, nos deu a cada um condições particulares, refletindo a sua grandiosidade na diversidade das condições de características. Mas, para todos nós que tivemos o mesmo princípio, também teremos na equanimidade da justiça divina o mesmo fim. Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de hostilizar-lhe os serviços e impedir-lhe a eclosão, encarecendo-lhe os supostos perigos, como se eles próprios, mentalizando os argumentos que avocam, não estivessem assimilando, por via mediúnica, as correntes mentais intuitivas, contendo interpretações particulares das inteligências desencarnadas que os assistem. Então, vamos observar muitas obras, meu caro ouvinte, preste bem atenção na análise das obras, das mensagens de diversos líderes espirituais, diversos líderes religiosos e muitas pessoas que querem destituírem-se do compromisso moral perante o evangelho, trazendo nomenclaturas novas e nos convidando a execrarmos a condição natural dessa ferramenta. André Luiz está nos informando que essas condições de exteriorização particular do pensamento, que nos tira o propósito natural da propriedade de espírito, sem que eles percebam, também estão sendo médiums. E aí perguntamos, médiums de quem? Para convidarmos a não exercermos a tarefa do qual estamos programados na proximidade com Jesus. Então, preste bem atenção na avaliação dessas mensagens que desestimulam a proposta do bem e nos convidam a nos isentarmos das condições naturais das faculdades mediúnicas. A mediunidade é faculdade inerente à própria vida e, com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortunos na Terra. Ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas, a face de circunstâncias imponderáveis da evolução, deles se tenham valido para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Urge iluminá-los, orientá-los e esclarecê-los. Eis o papel do divulgador do Evangelho, informar e viver a mensagem. 8. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Então, meu caro ouvinte, eis aí a mensagem de André Luiz, que foi datada no dia 26 de março de 1958 em Uberaba, através da pena de Chico Xavier. Não saia daí, porque já retornamos para o segundo bloco, com a participação do internauta. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br, ou pelo whatsapp 984-86-7633, aos cuidados de Moisés Santos. Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco, ainda sentindo as vibrações maravilhosas da repercussão de muitos ouvintes que declararam todo o seu apoio, todo o seu apreço, todo o seu carinho ao trabalho que estamos desenvolvendo aqui na rádio com vocês. E, particularmente, nós, quando fizemos a apresentação da vida de Jesus Gonçalves em sua trajetória, tivemos ainda outras perspectivas de entendimento e dúvidas. Foi o caso de José Jorge Cunha, o nosso querido internauta, que através do e-mail enviou a sua dúvida. Ele escreve, minha dúvida é sobre o sofrimento nas regiões umbralinas, ainda não suficiente para acumular determinadas certezas, gostaria de saber se cada nova experiência no mundo físico, tal como aconteceu com o Espírito Jesus Gonçalves, passar por determinado sofrimento nas profundezas mais densas, ou se a primeira estadia, nos infernos mais obscuros, já lhe foi suficiente para os maus tratos cometidos em suas vidas subsequentes. Tudo de bom e muito sucesso para todos nós. Muito obrigado, querido José Jorge, pela sua participação. Então, na apresentação das vidas sucessivas de Jesus Gonçalves, nós mencionamos os momentos de desencarne dele, entre essas encarnações, em que ele passou por esferas mais densas da espiritualidade umbral, porque inferno mesmo nós trazemos dentro de nós. Não existe o inferno configurado no mundo espiritual, uma região adestrita, criada para a condenação eterna. Não é assim. O inferno nós adquirimos dentro de nós mesmos, quando nos afastamos de Deus. Então, desde a vida de Alarico, em que apesar de ele estar vivendo ainda a estrutura de um selvagem, vivendo a condição de instinto, houve escolhas, houve ensaios do livre-arbítrio, mas também consequências de equívocos, acusados pela própria consciência. Então, ele não tinha o conhecimento e a noção das consequências. Por isso, não feriu sua consciência nesse momento, mas se afastou das leis de Deus. Então, é necessária a retificação, a expiação para que haja reconhecimento das consequências equivocadas, nos auxiliando na reconstrução das nossas vidas. Então, todo momento de sofrimento, sim, serão aquisições de experiência para que novas conquistas, com base nesses próprios erros, possamos fazer novos rumos, dar novas diretrizes em nossas vidas. Então, nós estamos evoluindo sempre, até mesmo quando tiramos proveito dos erros, desde que não nos permitamos a rebeldia e não façamos das nossas escolhas prejuízos maiores, mantendo esses equívocos. Vamos também nos embasar pelo livro Justiça Divina, o Espírito de Emmanuel escreveu através de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 34, Lugar Depois da Morte. Então, veja como esse capítulo vai nos elucidar para que cada um de nós possa avaliar em que condições nos encontramos para sabermos onde estaremos após a morte. Emmanuel escreve Muitas vezes perguntas na terra, para onde seguirás, quando a morte venha a surgir? Anseias de certo a ilha do repouso, ou o lar da união com aqueles que mais amas? Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança, que suspira pelo colo materno? Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a aparecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza, trazidos ao regime do espírito, encarnado na esfera física. O cavalo, atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se reforcila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundice. A abelha, retirada em observação de apicultura, ao desembarassar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas, quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo, nas horas livres. Eis aí, meu caro ouvinte, a mensagem de Emmanuel, que nos convida a enxergarmos a nós mesmos, a encontrarmos na satisfação plena daquilo que trazemos por interesse particular. O que estamos impensando quando estamos a sós conosco mesmo? O que desejamos fazer quando nos sentimos totalmente desincumbidos das obrigações e deveres que a vida nos compete, nas chamadas horas livres? Reunamos todas as características do pensamento mais íntimo, onde a verdade da intimidade de cada um de nós, que recai sob o livre-arbítrio de cada um de nós? E também as nossas atitudes, quando nos sentimos soltos, leves, sem obrigações, sem impositivos de compromisso? Aí se encontram as propriedades e as características das mesmas condições que encontraremos fora de nós mesmos. É a construção do nosso destino. É a estrutura natural do que vivenciamos. São consequências das nossas escolhas. Então façamos dessa consciência de vida, enxergando-nos, para que nenhuma ilusão venha nos convidar a vivenciar valores que não possuímos, a viver condições favoráveis que não conquistamos, a aceitar facilitações que muitas das vezes nos tiram do esforço próprio. Sim, meu caro ouvinte, porque o espírita verdadeiro ou o verdadeiro cristão não é a pessoa perfeita. Não é a pessoa que ainda não está em condição de deixar de errar. mas aquela que se esforça. Então, diante do nosso esforço, diante do nosso trabalho, diante do nosso empenho, da aquisição da convicção segura do nosso propósito para viver, nós vamos realizar a construção dentro de nós mesmos, de céu ou de inferno. E todas as conexões estabelecidas a partir daí, nos farão também vinculados aos mesmos processos. Então o caminho de libertação, ele começa assim, quando nós passamos a nos enxergar, quando nós passamos a reconhecer que os mecanismos naturais da justiça divina começam dentro das propostas oferecidas pela própria consciência. É um chamado natural do nosso coração. Ele nos convida à libertação. E a libertação não é a mesma coisa que liberdade. Porque muitas das vezes, a liberdade nos leva à libertinagem, aos excessos, às fantasias, às anestesias da própria consciência. E é isso que nos causa o sofrimento. Toda a miséria que vivenciamos é consequência dos gravames morais que causamos para nós mesmos. Então vamos buscar, meu caro ouvinte, o Evangelho de Jesus, a mediunidade como ferramenta bendita de conexão junto aos mentores da espiritualidade superior, ao nosso mentor espiritual, ao estudo constante das reflexões que nos proporcionam ressignificação de nossas vidas para que o sentido real de libertação do amor com Jesus se faça presente em cada uma de nossas vidas. Um grande abraço para todos e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão Mediunidade e Obsessão